Com a destinação de 1.260 doses de vacina da AstraZeneca para a Cachoeira do Sul, uma nova etapa da vacinação tem início na tarde desta sexta-feira. As doses estarão disponíveis para pessoas com 36 anos ou mais em drive-thru na Fina Roas, no pavilhão da Igreja da Penha e no pavilhão da Igreja São José. O atendimento será das 17 às 21 horas. Será possível também completar o esquema vacinal contra a doença do coronavírus, com a aplicação da segunda dose nos mesmos pontos e mesmo horário. Para esse público estarão disponíveis 2.755 doses da vacina da AstraZeneca, atendendo, inclusive, a determinação do governo do estado de antecipar de 12 para 10 semanas o intervalo entre as doses. Importante lembrar que é necessário apresentar no ato da vacinação documento de identificação e a carteira de vacinação.